Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Permatar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Esse é o DJ Nando, ela é brisante Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Volte amor Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Permatar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração